Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim compartilhar com vocês o quarto dia do calendário que a Johanna Basford disponibilizou pra gente. Então, eu vou começar pelo fundo. O fundo eu também vou fazer com as mesmas cores que eu já estava fazendo, que é o azul escuro, né? Esse azul escuro aqui, que é o azul marinho, o azul cobalto e devo usar também o azul claro, tá? Esse meu extensor aqui, ele é da Faber-Castell. Algumas pessoas me perguntaram qual é. Eu comprei ele na Calunga, se não me engano, tá? Aí eu coloco o lápis aqui e facilita a vida, né? Então, eu vou deixar o vídeo aí acelerado, fazendo o fundo, tá bom? Eu vou dividir aqui, ó, essa parte pra baixo aqui, eu vou fazer neve e daqui pra cima, noite. Eu vou fazer neve e daqui pra cima, noite. Eu vou fazer neve e daqui pra cima, noite. Eu vou fazer neve e daqui pra cima, noite. Eu vou fazer neve e daqui pra cima, noite. Bom, eu fiz aqui a parte com o azul marinho, né? Que é o azul mais escuro e vocês podem ver que aqui em volta das estrelas e da lua, eu deixei mais clarinho. Então, agora, eu vou passar por cima de onde eu deixei clarinho e vou avançar um pouquinho mais. Só que eu não vou colocar muita força perto das estrelas, porque eu quero usar o azul mais claro pra dar aquela impressão de brilho, né? E aí E aí E aí E aí Então, aqui com o azul cobalto, né? Eu passei em volta, eu passei em volta da parte branca toda. E agora com o azul, que é o azul claro, eu vou passando aqui em volta das estrelas. Pra dar aquela sensação de brilho, né? Então, essa área aqui vai ficar bem iluminadinha, porque tem muitas estrelas. Tá tudo juntinho, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como eu achei que aqui ficou muito concentrado, né? De estrelas, eu vou fazer com a borracha elétrica Umas bolinhas aqui pra fazer uma luz Nos outros lugares E vou passar o Lápis azul claro, onde eu apaguei Pra fazer outros pontos de luz também E aí Se você não tiver borracha elétrica Não tem problema Pode apagar com uma borracha, com lápis borracha A gente só precisa que tire um pouquinho do azul escuro Pra conseguir passar o azul claro Agora eu vou pra árvore Vou pegar o verde mais escuro E um verde É... Verde grama, né? E vou fazer aqui a árvore E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então Aqui eu fiz um degradê Do verde escuro pro verde claro E agora eu vou acrescentar esse verde primavera Pra dar uma iluminadinha aqui no topo da árvore Do pinheiro, né? E aí E aí Com o lápis preto Eu vou fazer uma sombra aqui, ó Que um tá na frente do outro, né? Então Vou fazer uma sombra E aqui também Na lua e nas estrelas Eu vou usar a caneta glitter prata Deixa eu até pôr aqui, ó E eu vou contornar a lua de branco também Aqui onde eu apaguei Deixa eu ver se vai dar Não tá aparecendo tanto Acho que vai ficar mais legal com a caneta branca Acho que nem vai dar pra vocês verem Vou contornar aqui a lua de branco E onde eu fiz esses pontinhos mais claros Eu vou dar um pinguinho de De branco Pra chamar atenção E com a caneta prata eu vou fazer Aquelas estrelinhas assim, ó Aqueles riscos Mesmo que não esteja aparecendo muito Vai dar um charme Agora A casinha Eu vou fazer ela vermelhinha E a outra casinha aqui eu vou fazer de verde E a outra casinha aqui eu vou fazer de verde E a outra casinha aqui eu vou fazer de verde Com o amarelo eu vou colorir aqui As janelinhas pra ficar com a luz, né As luzes acesas A portinha que eu vou fazer de marrom O tronco O tronco aqui do pinheiro também E o telhadinho Eu vou pegar uma canetinha marrom e vou contornar esse telhado Então Essas voltinhas aqui E ele mesmo eu vou deixar branco Tchau 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 Amém. Amém. Pra dar o efeito de neve. Alguns estão cobertos por neve, né? Algumas telhas. E pra finalizar, eu vou fazer as cortininhas aqui de verde. Aquela minha caneta tá falhando. Com a caneta branca, a gente faz aqui, né? O contorninho ou colore. Fazendo uns montinhos de neve aqui, apoiado na casa. A gente pode fazer aqui no pinheirinho também. Como se a neve já tivesse caído, né? E com o lápis cinza, a gente faz uma sombra aqui. Aqui embaixo da casa. E pra finalizar, com a caneta dourada, vou fazer uns pontinhos no nosso pinheiro, pra ficar parecendo uma árvore de Natal. E com a caneta vermelha também. E pronto. Ficou assim. Bem simplesinho, mas ficou bonitinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.